Tem vozes que dizem que sim, tem vozes que dizem que não, tem vozes que não dizem nada, 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 não. Tem voz que pensa pra falar, tem voz que fala por dizer, tem voz que sabe agradar, outra que escapa sem querer, e eu quero ver, eu quero ver, qual é a voz que vai ficar no embaralho da cabeça. Tem a voz que veio pra te encorajar, tem a voz que veio pra te derrubar, tem aquela que só quer te consumir, tem a voz que não te deixa mais dormir, a voz é rouca, no pé do seu ouvido a voz é outra. A voz é louca, no pé do seu ouvido a voz é louca, tem voz que sabe divertir, tem voz que sabe liberar, tem voz que vem te confundir, fala a voz que você deve escutar, Quando pensa que tem voz pra decidir, já tem outro e toma logo seu lugar, tem a voz que você gosta de ouvir, a voz é rouca, no pé do seu ouvido a voz é rouca, no pé do seu ouvido a voz é rouca. Louca, 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 louca. Yeah, 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 yeah. Transcrição e Legendas Pedro Negri